Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Marquim, Máquima de Shinsalman, Demônio Controle. Simbora, sem mais. E play, lá vai o Marquim na mão. Demônio Controle. O destino me trouxe a você, a escolha é sua, se vai querer matar ou morrer. Como um cachorro que anda sozinho pela rua, sem sua coleira nunca teve um conforto. Sabe bem como atirar em coisas tuas, mas a real é que dessa história eu nem me importo. O que me importa é o desespero que vem de você, abenço as pernas mas você não vai tentar correr. O mínimo satisfaz você, ao todo, peça-se um tabuleiro e esse é meu jogo. Faça tudo que eu mandar, olhe no fundo dos caras a ganhar. Tudo que cê quiser, apenas curte tudo aquilo que eu disser, que eu disser. Cuidado onde pisa, pode ser armadilha pra caba no fundo do poço. Uma marionete não sabe das cordas que ela possui no pescoço. Recebe a ordem, vou se obedecer. Uma becha em meus olhos, você é todo meu. Nossa! Era só uma máquina na minha vida. Eu olho contra ele. Pequeno rato, se esconda entre esses becos. Se sinta grato, não é como se merecesse. Se tanto viver, mal necessário. O homem belo, a sua raiva se deixou... O cara se sentiu, tá uma doideira, tá? Se assim eu ordenar que as suas asas fossem se bater a casa, não mais gentil. Estalar, marrom, fuzil, frio que congelou seu coração. Talvez seja um pouco mais sutil. O futuro escutou e viu. Predestinado à solidão. E viu, indo. Nossa, isso foi foda. Eu quero a vida dele. Porém, arrancando agora o seu coração. Nunca quis você. Quis o Chinsomei. Recebe a ordem. E você obedeceu. Uma becha em meus olhos. Você é todo meu. Seguiu os olhos. Demo e o caldo ali. O guardado onde pisa pode ser a magia pra cava no fundo do rosto. Uma maionete não sabe das contas que ela possui no pescoço. Seguiu os olhos. Você obedeceu. Uma becha em meus olhos. Que isso, mano. Você é todo meu. Seguindo os olhos. Sem olhos do caldo ali. Cara, uma música absurda, hein, velho. Meu Deus do céu, mano. Cara, que doideira, velho. Tipo, esse beat foi uma doideira. Essa edição foi uma doideira. E essa letra foi uma doideira. Tá ligado? Cara, a Máquima, como que pode alguém ser tão filho da... Porra, tá ligado? Não vou falar a palavra... Já falei, na real, né? Mas... Enfim. Cara. Tipo... Então, a Máquima, ela não queria o Dend. Ela queria o Chinsomei. Porque, na teoria, esse é o demônio mais forte. Se eu não me engano, era o único capaz de matar o demônio pistola. Eu vi isso em alguma música. E... Só que o Dend, ele já sabia que ele ia ser usado. Só que ele achava que a Máquima era do bem, e não do mal. Ela só tava, tipo, manipulando geral. O poder dela é manipulação, né? Porque ela é o demônio controle. Tipo, que ela consegue controlar as outras pessoas. Tanto é que, se eu não me engano, foi ela que fez do Aki virar o demônio pistola. Também ela que matou a Power. Eu não sei se a Power volta depois. Se eu não me engano, ela volta, não volta, rapaziada? Ou eu tô boiando aqui agora? Mas, enfim. Moral da história. O Dend teve que matar o Aki, que era o melhor amigo dele. E daí a Máquima meio que se revelou, assim, e mostrou que ela é uma grande filha da puta. E daí o Dend ficou todo quebrado mentalmente. Matou a Máquima e comeu ela, mano. Comeu, tá ligado? Que viagem, mano. Sério, que anime doido, mano. Eu preciso, inclusive, começar a ver. Porque é uma doideira, velho. Mas, enfim, Marquinha, música muito boa, como sempre, velho. Realmente erra nunca. Tá ligado? Vamos aqui para os créditos. Edição por Kirami, Evil, Sabert, Nog e Amorim. Edição uma doideira, meus parabéns. Também lembro por TH. Ilustração por Sting. Capa de Spotify por Peter. Mix e Master por Tech. Instrumental por Inside. Letra por Anny e Marquinha. E voz por Marquinha. Meus parabéns. Ficou irado. Enfim, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários. Sugestões de outros revistas e vídeos por reagir. Me segue no Insta para dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são bravos. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.